Agora, a polícia prendeu o suspeito de matar um cobrador de ônibus na frente do filho, lá na Restinga, na zona sul da capital. O crime aconteceu no último domingo, e o criminoso tem 18 anos e há poucos meses saiu da fase onde cumpria a medida sócio-educativa. Veja a reportagem. O rapaz de apenas 18 anos já está no presídio central. Segundo a polícia, ele tem antecedentes por tráfico de drogas e porte legal de armas. Em março deste ano, ele saiu da fase onde cumpria medidas sócio-educativas por envolvimento em latrocínio. O crime aconteceu no domingo. Na segunda-feira, apenas um dia depois, em uma ação da Brigada Militar, um homem conhecido como Fumaça foi preso por porte legal de arma de fogo em um ponto de tráfico próximo ao local do crime. Depois da prisão e da coleta de algumas provas, ele se tornou o principal suspeito do homicídio. A prisão não tinha uma relação imediata com o fato do que ocorreu no domingo. Porém, nós, a polícia civil, no curso das investigações, conseguiu coletar provas e indícios suficientes para colocar ele no local do fato, no cenário em que ocorreu esse homicídio. Depois de tomar um novo depoimento do rapaz, a polícia pretende identificar outros suspeitos de participação no crime. A vítima, Alessandro, do nascimento, tinha 32 anos e trabalhava nesta empresa de ônibus. Ele foi assassinado na frente do filho de 6 anos quando estava saindo de casa. O alvo, no entanto, era Marcelo Soares da Silva, que tem antecedentes criminais e circulava pelo local. Ele também acabou atingido, mas não morreu. Ali na rexinga, por haver uma divisão entre diversas facções, eles vivem num constante conflito ali. O atirador, ele buscava atingir desafetos de facções rivais, do tráfico de drogas. O Alessandro, ele foi vitimado por conta de se encontrar numa região próxima de onde os desafetos se encontravam. O Alessandro, ele foi vitimado por conta de se encontrar na região próxima de onde os desafetos se encontravam.